E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans, este é o Drops do programa Duplo Expresso do dia 4 de fevereiro de 2019, programa que teve Felipe Quintas, comentarista, cientista político, falando sobre Venezuela, uma questão latino-americana, além disso, uma longa conversa entre os apresentadores, eu e o Romulus Maia, sobre a situação política da atualidade no Brasil. Romulus Maia, mais um bom programa, mais um programa em que o Duplo Expresso faz alertas importantes sobre aquilo que a grande mídia e os seus satélites não estão debatendo com a nossa sociedade. É isso, Wellington, um bom início de semana, primeiro pelo debate que a gente teve na primeira parte, falando como o golpe está avançando nas entranhas do Jair Bolsonaro. E como a esquerda está se comportando? Bem, tem esquerda? Não sei se tem esquerda. Na sequência, chegou o Felipe Quintas para falar sobre o assunto do momento, que é a Venezuela. Ele propôs o tema Venezuela, uma questão latino-americana. É uma questão brasileira também, Wellington, porque como você muito bem sintetizou, o Nicolás Maduro prestou um grande favor a gente, porque ele é o divisor de águas. Quem não está apoiando o golpe do imperialismo na suposta esquerda brasileira é infiltrado, seja consciente, cooptado, seja involuntário. O problema é que seja por deficiência político-moral, seja por deficiência cognitiva e capacidade analítica, o resultado prático da atuação desses infiltrados é o mesmo. Então, mais do que nunca, é importante a gente estar atento e observando não só os movimentos fora das nossas fronteiras, a tensão com as potências eurasianas, Rússia, China, Irã, Turquia de um lado, sustentando a resistência do povo venezuelano do Nicolás Maduro e do outro, a agressão anglo-sionista, mas é importante também a gente ver o reflexo disso no Brasil. Eles estão ajudando a gente a ver quem é quem na esquerda brasileira, que de esquerda não tem nada, Wellington Calazares. É isso aí, Rômulos. O Drops, o Duplo Expresso, volta amanhã, logo depois do programa Duplo Expresso, que começa sempre às seis da manhã, horário de Brasília. Compartilhe esse conteúdo também, para fortalecer essa corrente de resistência. Um grande abraço e até lá. Duplo Expresso